Se eu disser que eu não sou branco, que eu sou preto negão bem bacana De cabelo tererê, de ascendência africana Será que tu ainda casa comigo, pra ter descendentes mulatos? Será que eu sou o perigo, que vai te assaltar no teu quarto? Que diferença isso faz, se é que faz diferença E se diferença fizer, tá na cabeça de quem pensa o que pensa Você não tá entendendo nada, você não tá me entendendo direito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Sabe, aquele nosso amigo hoje é gay, assumido e militante Tá morando em São Francisco, onde é rico e importante Por que que você tá chocado, com essa revelação? Será que agora vai xingar de viado, quem até ontem era o teu amigão? Que diferença isso faz, se é que faz diferença E se diferença fizer, tá na cabeça de quem pensa o que pensa Você não tá entendendo nada, você não tá me entendendo direito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito E aquela mulher, quase bonita, quase feia Na história, alguns amantes, balzaca, solteira Será que ela consegue esse emprego? Será que ela tem valor? Com sorte, ela até tem futuro Mas será que ela descobre o amor? Que diferença isso faz, se é que faz diferença E se diferença fizer, tá na cabeça de quem pensa o que pensa Você não tá entendendo nada, você não tá me entendendo direito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Deposita na tua privada, do que é feito esse teu preconceito Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Só vocês Eu venho do interior Tenho sotaque no destino Eu moro na periferia Eu tenho cara de menino Não uso roupa da moda Eu tenho pouco dinheiro Eu ando de cadeira de roda E ainda por cima Eu sou maconheiro Sou gordo e desengonçado Com a fala meio fina Como eu tô desempregado Eu vendo o corpo na esquina Sou casadão e picareta Evangelico reacionário Sou mendigo na sarjeta Eu tenho um amigo presidiário Que diferença isso faz? Se é que faz diferença E se diferença fizer Tá na cabeça de quem pensa o que pensa Você não tá entendendo nada Você não tá me entendendo direito Deposita na tua privada Do que é feito esse teu preconceito? Deposita na tua privada Do que é feito esse teu preconceito? Deposita na tua privada Do que é feito esse teu preconceito? Deposita na tua privada Do que é feito esse teu preconceito? Deposita na tua privada Do que é feito esse teu preconceito? Deposita na tua privada Da tua privada